Quando tudo está difícil, dá em graça Mesmo diante do impossível, dá em graça Há um Deus que tudo pode, mas é preciso confiar Dá graças ao Senhor, e o vinagre lhe fará Quando Lázaro morreu, Jesus deu graça Com cinco pães em suas mãos, Jesus deu graça Então o Pai o atendeu, e o milagre aconteceu Alimentou a multidão, e o teu amigo reviveu Dor de graça, dor de dor, minha vida Eu vou quando posso, me fechar para mim Pois em ti existe sempre uma saída A ti eu canto, meu amor Obrigado, meu amor Graça, graça, temos graça, graça Graça, graça, temos graça Graça, graça Graças, graças! Graça, graça, temos graça, graça, graça Graça, graça, graça